Essa questão do casal, nós recebemos denúncias, por isso que é muito importante a participação da comunidade, que nos levou até uma residência onde residiria um indivíduo que é responsável por roubo de carga e roubo de residência na cidade de Anápolis. Chegando ao local, foi feita a abordagem ainda do lado de fora ao indivíduo. Ele franqueou a entrada dos policiais militares à sua residência e, ao realizar uma busca, foi encontrado no forro PVC, entre o telhado e o forro da casa, dois revólveres e uma espingarda. E também, no interior da residência, vários objetos eletroeletrônicos, como celulares, televisão, computadores. E a esposa dele também foi presa no local por ter também participação no cometimento desses crimes.